O cabo da PM, Rodrigo Silva das Neves, é um dos suspeitos de participar da morte do bicheiro Fernando Inácio, no Rio de Janeiro. As investigações apontaram que ele e outros criminosos, olha essa história, hein? Eles planejaram tudo com uma certa antecedência. O bicheiro, pra quem não sabe, ele foi morto em uma emboscada no momento em que ele voltava de Angra dos Reis. Os bandidos estavam assim, esperando ele descer do helicóptero, entrar no carro e aí, nesse momento, eles atiraram contra o carro onde estava o bicheiro. A polícia teve acesso a imagens. Essas imagens mostram os bandidos indo até o apartamento do cabo Rodrigo. Logo após o assassinato, ele, até então, está foragido. A polícia já sabe que os tiros que mataram o bicheiro Fernando Inácio partiram de uma dessas armas. São quatro fuzis, dois do modelo AK-47. O confronto balístico de pelo menos um deles deu positivo. Reparem que na ponta há uma espécie de vegetação. Segundo as investigações, foi assim que os criminosos camuflaram as armas no terreno baldio, ao lado do local do crime. Vocês podem perceber que eles têm aqui um matagal na ponta. Os dois. Os dois. Esse aqui já deu positivo. Os dois, eles têm uma espécie de camuflagem para poder não ser visto de cima, por exemplo, de um helicóptero, nenhum tipo de brilho. Então, foi utilizado aí. Esse aqui, com certeza, já foi utilizado e esse está em andamento, a perícia. Fernando Inácio foi atingido por pelo menos três tiros de grosso calibre, quando caminhava sozinho para pegar o carro no estacionamento de uma empresa de táxi aéreo no recreio dos bandeirantes Zona Oeste do Rio. O contraventor voltava de helicóptero de uma viagem à Angra dos Reis, na Costa Verde. Foi alvejado a uma distância de menos de cinco metros. Os investigadores já sabem também que quatro suspeitos participaram da execução, que aconteceu por volta da uma da tarde do último dia 10. Eles realizaram dirigências ao local também nos dias oito e nove de novembro, em diversos horários, o que sugere que eles tenham feito um reconhecimento e uma preparação do local. Logo após o ataque, as investigações apontam que um dos envolvidos é o cabo da polícia militar Rodrigo Silva das Neves, lotado no batalhão da Praça da Harmonia, na Gamboa, região central do Rio. Ele teve a prisão decretada e está foragido. Os agentes descobriram que ele e os outros criminosos usaram o mesmo terreno baldio como rota de fuga. A polícia recuperou imagens de câmeras de segurança de todo o trajeto que os criminosos fizeram depois de fugir do local do crime. Segundo os investigadores, eles rodaram 40 quilômetros por avenidas e ruas transversais até chegar a um conjunto habitacional em Campo Grande, na Zona Oeste. O destino final dos atiradores foi o apartamento da Mulher do Cabo, onde além das armas, também foram encontrados uniformes da polícia militar. São cinco coletes, uma farda, um coturno, quatro distintivos, três capas de fuzil e uma luneta com mira a laser. A polícia acredita que nem o equipamento chegou a ser usado pelo atirador, já que o bicheiro foi baleado a uma curta distância. A polícia ainda tenta definir a participação do cabo no assassinato, se ele foi o motorista ou o executor. A mulher dele prestou depoimento nessa quarta-feira na delegacia de homicídios. A polícia não descarta nenhuma linha de investigação, porque Fernando Inácio tinha muitos inimigos. O contraventor já vinha sendo monitorado há cerca de dois anos pelo escritório do crime. Uma das suspeitas é a disputa com o bicheiro Rogério Andrade pela exploração de máquinas caça-níqueas e pelo domínio do jogo do bicho no Rio. O mandante do crime será investigado, os próximos passos, como eu disse, serão mantidos em sigilo. Até agora, um filho de Fernando Inácio foi ouvido, mas ele disse que desconhecia a rotina do pai.